Fala rapaziada mais um videozinho agora a meta agora é pegar conquistador no solo isso ai tamo junto de volta aqui uma conquistador vamo que vamo caindo aqui na base caçar arma eliminar geral e buscar os outros players vamo que vamo tamo junto tamo junto existir jamais em vambora 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 é bem de lute aqui vim vambora caçando aqui já vou pro rush já tem os malandro trocando tiro e já vou acabar com a gracinha o russinho ta na partida tem que respeitar bora bora que bora deixa o like ai rapaziada se inscreve no canal compartilha tamo junto deixa seu comentário ai que é muito importante tambem eu to chegando pra acabar com essa graça ai vou acabar com essa graça quando o russinho tiver na partida tem que entregar sua vida pra mim aqui é a cara crachá botou a cara crachá eu boto o blog tem um malandro aqui já andando aqui igual um bode vai tomar não clicou falei não faz isso faz isso não tenta trocar com o russinho que vai morrer isso é fato vai morrer tentou mas não deu tem um boneca aqui já em cima já vai morrer também tem essa não já vai por o lobby também o joguinho tá bugado esse ai já vai pro lobby foi pro lobby o cara sabia que eu tava ali mano o cara esse maluco deve tá jogando a pouco tempo não é possível tem muito tempo que tá jogando não é mas é assim né faz o que porque olha aí olha ali é bote o bote isso aqui não é bote não é bote não é play segura ai segura esse voo ai pois esse voo da morte porra respeita cadê tem um bote ali ver que esse malandro tem aqui. Malandro que não sabe sambar não é malandro, hein. Tem, e tem play aqui ainda. Vai pro log. Se não rushar em mim vai pro log. Não corre não porra. Tá correndo igual uma puta aí. Vem, vem, vem. Entrega a tua vida que é melhor. Não adianta trocar tiro comigo. Vem. Cadê? Vem. Tomou-lhe um capa já. Tomou um capa. Ficou de buceta. Já fui pro log. Isso que dá. Botezinho. Botezinho. É bote? Mais parte do pubis. Geral eu espero no new state, né? Aí não tem. Não tem. Outro botezinho aqui. Eita porra. Cadê? É bote também. Vou matar porque pode fazer bote da ponta, né? Já foi já. Bote chega de um pulo pra trás. É um buceta, vendo? Eita. Onde tu tá, peste? Cadê tu? Hum. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Deixa eu só arrancar. Arrancar a sua vida do seu corpo. Hum. Tem até musiquinha no carro agora aí. Esse é bote. Não era ele que tava me atirando não. Porra. Botezinho. Tem play aí deitado. Foda é isso, cara. Tudo deitado. Cadê? Mas cadê? Rapaziadinha, lembrando que isso aqui é rumo ao conquistador, hein? Vou ver se vai dar tempo de pegar conquistador nessa temporada aqui. Só vou jogar solo. Hum. Já mandou outro pulou. Acho que tava me atirando de sniper. Passar por cima. Ai caralho, esses caras ficam tudo como? Não é Disney? Caralho, mal buceta. Eu faço parte da tropa, então perdão, mando pro lobby mesmo. Que tem essa? Cadê? Bote, é bote. Vambora. Ah, fugiu. Lá nesse drop lá, que eu sei que vai dar treta. Um carro lá, bate um lá no drop lá. Acho que tem alguém lá, ele tentou atropelar. Vamo lá. Ih, bugou aqui ó. Um botão pra sair. Caralho, mano. Um caralho ali. Já foi pro lobby. Estou todo bugado, mano. A caneta escondida ali ó. Correu. Pro lobby. Pô, não corre. Tenta trocar tiro. De repente mata. Mas como é russinho, né? Corre. Aí ficam assim ó. Correndo, tudo correndo. Essas bucetas. Hihihi. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Pega a WM. Se tiver WM eu vou pegar. Hum, a WM. Eu nem sabia. A WM é minha. É a WM. Cara, eu odeio essas miras inclinadas. Por que eu não botaria? Vai, tenta. Tá vendo, mano? Eu dei uma porrada de tiro nele e não morreu. Aí um cara mais sagaz do que esse aqui ó. Vou pro lobby. Porque eu pensei que... O tiro pega tudo e não pega. Complicável, esse jogo aqui é complicado. Mas... A gente tá aí, né? Só o NewT... O NewT... NewState... Chegar. Minha bonequinha aqui. Ih, parou. Parou. Ih, vai querer trocar tiro. Demorou. Pode vim. Vai tá preparado. Pode vim. Vem. Tá vindo igual carado, como. Vai clicar não, filho. Eita. Nem clicou, mano. Olha. Segura aí. Sou tóxico mesmo. Tiro no loot. Ficou correndo atrás de mim igual um pangaré, porra. Pangaré comigo não tem vez, não. Vou pro lobby. Chora no lobby. Bora. Já vi um boneco aqui deitado aqui. Vai tomar um monte de AWM. Fica ficando esperto. Já ficou de bigode. Quer ficar deitado? Os caras passam o jogo todinho deitado. Que isso, cara. Ai é sacanagem. Vou nesse drop aqui. Olha. Já tem um no drop. Porra. No solo do New vai tudo no drop. Dá umas 30 maneiras. Olha aqui. Eita, maneiro. Esse aqui eu arranquei a alma sem pena, filho. Esse aí eu arranquei a alma sem pena. Ih, tem um maluco aqui ó. Vai vir no drop também? Ou vai correr? Ele veio. Vou te pegar. Hum. Vou atrás de tu, filho. Pinhaça. Não é bot não esse aqui, hein. Não é bot não. Já fui pro lobby também. Ninguém me segura, pô. Não é bot não. Ninguém me segura. É focado no conquistador, pô. Vou pegar geral. Se eu tiver na partida, fogem. Eu vou matar, pô. Vou arrancar a vida do corpo. Anda ali. Já vou, já vou. Vem, pô. Não foge não, pô. Vem cá. Tem outro maluco, caralho, mano. Esses caras ficam todos deitados, mano. Vou burar aqui e vou sair fora daqui. Não dá nem pra ver onde tá o cara. Mas eu vou buscar, pô. Só porque arrancou sangue de mim. Vou buscar, hein. Vou buscar, hein. Tá bom. Pode dar um cheiro aí, pô. Vou buscar você. Deixa eu só pegar outro carro aqui. Não vou resicar com esse carro aqui, não. Cadê tu? Atira aí agora, pô. Cadê tu? Cadê tu? Atira aí agora, pô. Cadê tu? Enchei de ser bundão, pô. Tá vendo? Tudo escondido, pô. Agora aparece. Já sei onde tá, já. Vou voltar, pô. Quer ver se tu é bravo mesmo. Cadê? Tô mandando o AWM, cadê? Hum, não pego. Mas vou pra cima, pô. Fugiu. É isso aí, pô. Quando ele bate de frente, foge. Mas eu vou atrás, pô. Tá deitado lá, quer ver? Tem essa, pô. Vai morrer, pô. Eita, porra. Apolado, eu falei que ia apolado. Ainda arrancou o sangue de mim, filho da puta, mano. Ah. Caralho, mano. Mas não clicou. Bangaré. Vai pro lobby. Vou me curar aqui. Eu tô na partida ainda. Então, bora, bora. Vou dar mais um perigo aqui. É. Não clica. Tentou me atropelar, mas ficou de buceta aí. Tá brincando, pô. Tá brincando, pô. Ele tá tudo escondido aqui nessas casas aqui, ó. Ah. Eu boto um galozinho aqui. Pro trouxa entrar e meter baixo. Só que eu não sou bobo, né, filho. Pai, aqui tem quase três anos de jogo. Se liga, pô. Tá por aqui. Estourei. Sou bobo. Aqui não tem ninguém, não, filho. Cadê esses caras, mano? Deve tá lá em cima, lá. Deitado esperando eu entrar. Sendo que eu sou bobo. Vai comer um HE, pô. Escaras são foda, mano. Cadê, pô? Ninguém se mexe, mano. Segura aí o HE aí. Segura. Tem que tá deitado atrás dessas caixas aqui, ó. Ih, caralho. Puta que pariu. Porra. Que mole que eu dei, cara. Puta que pariu. Valeu, rapaziada. Estamos juntos. Deixa o like. Se inscreve no canal. E fui. Tchau. Tchau.